Pessoal, boa noite. Meu nome é Iago Salles, sou professor de Geografia da Rede Cromos de Ensino e hoje eu vou resolver com vocês a questão 57 do Caderno Amarelo. Não se esqueça de deixar o seu like e seguir as redes do Cromos de Ensino. Pessoal, então a questão 57, o que ela fala com a gente? Ela fala sobre o aumento do desmatamento, principalmente nas áreas interioranas do nosso país. O que diz a questão? Olha, alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura de soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, claro, porém, atribuir a ela esse fator principal não parece totalmente correto. Então, o que ele fala na questão? Olha, então, olha, parto da compreensão central que a lógica que gera o desmatamento está articulada no tripé. Grilheiros, mendereiros e também pecuaristas, tá? Ou seja, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela... Galera, alternativa A, tá? A apropriação de terras devolutas. O que são terras devolutas, galera? São terras que pertencem a um Estado, mas que não tem destinação pelo poder público. Então, muitas das vezes, os grilheiros, os madeireiros, os pecuaristas, eles ocupam dessas terras para a expansão das atividades agropastoristas. Beleza? Então, 57, alternativa A. Beleza? 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 Obrigado.